Que maravilha a vitrine do artesanato na TV chegando na sua casa pra você poder aprender a pintar em tecido neste momento com aquela professora que sabe tudo e faz altos desenhos. Tô falando da Taninha Ávila, que o Brasil adora. Tudo bem? Que isso, amor. Obrigada. Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada. Você e as suas porquinhas. E as minhas galinhas. E as galinhas. E a minha fazenda inteira. E a sua fazenda inteira. E que bom que você traz a fazenda aqui no vitrine. Diga da porca Francielle. Fale um pouco antes de colocar a mão no pincel aí. Então, a porquinha Francielle foi feita com muito carinho. Porque existe um pessoal que gosta muito de bichinho. Seja abelha, porquinha, abelhinha. Aí, quando a gente pensou no kit, no DVD, eu falei Poxa, eu vou fazer uma porquinha. Mas uma porquinha bem divertida, né? Porque ela tá sentadinha. Olha o sapatinho dela. Os detalhes, né? Aí, eu fiz ela bem fofinha e já é um sucesso, né? Porque o pessoal gostou bastante. Não, tudo que você põe a mão é sucesso. Fato, enfim. Ai, meu Deus. É, e eu gostei porque as cores da porquinha estão combinando com a nossa logo do vitrine. Então, mão na massa, Ávila. Ó, meu Deus. Eu nem reparei. Que legal. Eu reparei. Que legal você por ter trazido. Muito obrigado. Ó, Jan, então pra facilitar. Porque às vezes a gente fala do DVD, fala do kit. E o pessoal fica, meu Deus, mas o que será esse risco legendado? Mostra. O que a gente vai fazer? Vamos pintar a nossa porquinha com o risco do lado. Eu vou mostrando e o pessoal em casa vai entendendo. Ela já está adiantada porque o nosso tempo é bem corrido. Então, a base do rostinho da nossa porquinha eu dei com salmão bebê. E na hora de sombrear, eu queria que o pessoal prestasse atenção aqui nas legendas. Olha, aqui por baixo da orelhinha dela, a orelhinha está por cima do rostinho, correto? Então, no nosso risco vem aqui, ó, bolinhas, círculos. Que esses círculos identificam que é onde você vai jogar o caramelo. Aqui já está tudo adiantado. Olha o lacinho, ó. O lacinho está por cima da orelhinha. Então, lá no nosso risco já está lá os círculos. Ó, está o círculo todinho por baixo do laço. É onde a gente vai vir aqui. Tinta um lado só do pincel. O lado que tem, você cola lá debaixo do laço, ó. Jogou a tinta. Vai correndo lá, tira o excesso, limpa no paninho. Limpa na cueca. Porque o que acontece? Você trouxe a cueca, menina. Eu trouxe a cueca porque é o negócio que eu uso, é que me dá sorte. Gente, mostra essa cueca. E onde eu vou, o pessoal fala, Teninha, não esquece da sua cueca. Várias pessoas aderiram a essa moda, pegaram as cuecas do marido que perdeu o elástico. Aí você bota para poder limpar o pincel, ó. Não, eu estou achando uma dica maravilhosa. Ela não está suja, é porque tinta para tecido agarra mesmo. Na cueca. Na cueca. Mas, ó, você vê que você limpa, não sai pelo. Sucesso, está na cueca. É, no tecido, gente. Não é pensar naquele, ô meu Deus, é o tecido. Tá? Não tem nada de mais aqui, é o tecido. Marido usou, perdeu o elástico, já está folota. Não joga fora. Pega, lava, lavadinho, dobra e bota para limpar o seu pincel. Ou o marido tem muita cueca, vai fazer artesanato, pega uma. É, pega uma também. A de algodão. É, mas é só para descontrair, né? Que é onde a gente vai. Ah, faz parte. É, nas feiras, nos eventos. Aí o pessoal, Teninha, não esquece. Artesanato não tem muita atenção, né? É. Então, gente, está vendo como é fácil? Já mostrei a legenda. Aqui também, ó, o ombro dela está meio inclinado e está indo por cima do rostinho. Olha lá, ó. Joga a tinta. Lava. Esse troço está com cola, ó. Faz em eco toda vez que eu colo. Eu pensei que fosse proposital para aderir tudo, inclusive o seu braço também. Não é para aderir o meu braço. Não é. Vou ter que pintar com o braço assim, em pé, assim, para não colar minha mão. Então, pessoal, olha só como é fácil. É muito simples. Tem o DVD. Acabou a energia. Não tem como ver, não tem problema. O risco legendado vai auxiliar da mesma forma. Então, pintado toda a parte do rostinho, como eu expliquei para vocês, é muito fácil identificar onde está a luz, onde está a sombra. Qual é a luz? É onde está a estrelinha. Está a estrelinha, é onde vai jogar o branco, vai dar a reboladinha com o branco. É só lembrar do brilho, né? Estrela, brilho. Isso, isso aí. Tá bom? Aí, passada essa parte, já, vamos passar aqui para o vestidinho dela, que a gente dá a base com o verde oliva. Ó, o verde oliva. Da mesma forma, vamos passar aqui, ó. Preencher bem, tá? A nossa porquinha, pelo que o pessoal está podendo ver, ela é mascotinha, tá vendo? A que eu estou pintando. A original, ela é desse tamanho, do jeitinho que está a folha. É uma porcona, né? É uma porcona mesmo. Mas, como o nosso tempo é muito corrido, eu sempre diminuo o risco, reduzo o risco, né? Porque é aquele negócio também, se a pessoa que está em casa não gosta de porcona, gosta de porquinha, pode diminuir também. Só levar numa, num lugar que tira xerox, que reduz, né? É para reduzir. Falar, ah, eu quero que reduz esse risco aqui, por favor. A gente dá a base. A base, lembrando que ela é sempre generosa, para selar bem a trama do tecido, né? E depois não ficar um troço falhado. Agora você vai fazer essa base com verde? Isso, dei a base com verde oliva e já estou sombreando com verde pântano. Olha lá como fica, ó. No risquinho, está lá direitinho, ó. Um monte de círculos. O círculo aqui debaixo da manga, identificando a sombra, por baixo da pala, identificando a sombra. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Enquanto ela vai fazendo a nossa linda porquinha Franciele, deixa eu falar para você desse DVD assinado pela Taninha Ávila, onde você realmente vai aprender a fazer cinco lindos motivos. Olha esse DVD que bacana. Então está aqui o kit maravilhoso para você aprender a fazer cinco lindos desenhos. E tudo que você precisa estar aqui vai chegar muito bem empacotado na sua casa, em qualquer parte do Brasil, e você vai dominar a pintura com essa professora de mão cheia chamada Taninha Ávila, que representa quando o assunto é pintura. Então, ó, tem esse DVD aqui, onde você vai aprender todas essas peças que eu te falei, como por exemplo, Corujinha Estela, Galinha, Porquinha Franciele, que é a que a gente está aprendendo hoje, Boneca Karina e Abelha com Coração. E olha, além disso, todo o material que você precisa para fazer as suas peças, 17 tintas. É isso mesmo, Jean? 17 tintas com todas essas cores, 4 panos de copa, uma eco bag de algodão cru, 4 pincéis, um papel carbono vermelho, uma entretela e um tecido estampado para você decorar os seus panos. Tudo isso, sim, faz parte do kit para você produzir muitas peças, presentear com todas essas peças, vender todas essas peças, enfim, você vai direcionar o uso dessas peças. Na compra desse kit maravilhoso assinado pela Taninha Ávila, ela vai mandar para você mais 5 panos de copa para você aumentar a sua produção e ganhar muito mais dinheiro. Não perde tempo, não. O telefone é esse, sim, que aparece no seu vídeo. A ligação é gratuita, 0800 200 5300. Ou você pode pedir também através da nossa loja virtual de qualquer lugar do Brasil também, vitrinedoartesanato.com.br. Deixa eu voltar aqui com a Taninha Ávila para terminar a Franciele. Isso, amor. Então, como a gente estava falando do tronco, né? Eu vou pegar a tinta, um lado só do pincel e vou dar a sombra por baixo de tudo, ó. Por baixo aqui do pezinho dela. Como a gente já explicou bastante no início sobre as legendas, agora as meninas e os meninos que estão em casa assistindo vão conseguir aí tirar de letra bem facinho toda essa parte da sombra aqui no tronco. Como o olhinho, ele não pode ser deixado para lá, né? A gente tem que fazer ele. Vamos dar só uma... Pegar aqui. Aí a gente troca de pincel, tá? A gente pega um pincel menor. Por exemplo, vou pintar essa parte de branco. O olho é bem delicado, né? É, o olho é bem delicadinho. Aí a gente precisa fazer, ó. Pega um pincel menor. Esse aqui ainda está grande para a área. Está até ultrapassando um pouco. Mas em casa, com muito cuidado, o pessoal pega um pincel menor. E está colando o negócio aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó. Pega aqui e preenche. Aí vem com o verde pântano. Por que a gente poderia ter colocado um olho aí com os três tons? Mas é um kit focado para quem nunca pintou. As pessoas às vezes perguntam, Ah, eu nunca pintei, eu queria comprar. Sim, filha. Faça isso. Foi feito para você. Não precisa ter dúvida. É por isso que tem tanta legenda. É por isso que tem tanta recomendação. Tanto jeitinho. Para facilitar mesmo aí a vida de quem quer pintar. Às vezes está passando por uma dificuldade e quer pintar. Pinta, mete o cara, filha. Vai. Se joga. Você pinta o tecido e colore a vida, né? É, porque às vezes a gente vai esquecendo dos problemas. Eles não deixam de existir. Eles ficam lá, mas a gente... Hemenizada, né? A gente esquece um pouquinho eles, exatamente. Tira o excesso ali na bandejinha e vem... Você está vendo que tudo é reciclagem? A bandejinha também é de presunto. Você aproveitou até a cueca, minha filha? É, minha filha. Imagina o que eu não vou aproveitar, né? Aí, às vezes o pessoal joga fora. Eu não jogo fora. É ótimo. Dilui a tinta. Dá uma luz de leve, tá? Ali, por que não ficou bom? Porque a tinta de base está úmida. Então, aí acaba misturando uma com a outra. Mas o nosso tempo aqui é corrido, não é? Não é não. Não é não? Então tá. Você está falando? Então é. Ó, então não é corrido, gente. Ó. Preenche de preto. Nessa parte. E agora vem a hora do contorno. Tô só mostrando pra vocês. E essa tinta? A gente falou tanto de tinta. Deixa eu ver aqui se é acrile... Ah. Ainda tem dúvida, Jean? Não sei, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. É acrilex. Porque é a tinta que a gente recomenda. E pra maiores informações também. A acrilex tá bonita, mas a unha aqui tá feia. Telefone e site aparece no seu vídeo, tá bom? É acrilex. Essa é a melhor. Essa cor viva aí. Era só pra confirmar. Isso aí. Olha só. Aí então a gente pega aqui a tinta preta da acrilex. Já que é pra falar, vamos falar. Acrilex. Da acrilex. Você fala acrilex ou acrilexi? Acrilex. Ai, Kiko, toma. O meu esposo, ele implica muito comigo. Por quê? Ele fala que eu falo errado. Ele fala que o certo é acrilexi. Acrilexi? É. Ó, gente. Ele fala que mineiro fala errado, porque eu falo acrilexi. Não, gente. Eu sou da Bahia e não tô falando nada errado, não. Ah, então toca aí. Toca aí. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Kiko que tá errado. Ô, Kiko. Acrilexi. Viu? Como ele implica que eu falo errado? Ó, então vamos pegar a tinta da acrilexi. E vamos contornar aqui, ó, o olhinho. Se a tinta for da acrilexi, o pincel for bom, com uma boa condição, a tinta bem diluída, não tem problema. O contorno fica bem bonitinho, tá? Dilui um pouquinho com a água. Com a água mesmo pode diluir. Aí tira o excesso. Despeço. E vem. Eu tô um pouquinho ruim pra fazer esse contorno, senão meu braço vai colar aqui nessa placa. Fica fixo. Vai, vai. Aí, mas ó... Que bom que você fica aqui de vez, viu, Ávila? Ai, você acha? Eu acho. Ai, senão aí meu filhinho tá me esperando lá. A minha família. Deixa eu voltar pra eles já, por favor. É bom que você volta pra eles e volta pra cá. Isso, aí depois eu faço mais coisa bonita e volto. Me dá só um minutinho. Claro. Porque eu quero falar com você. Quer fazer coisas bonitas também? Pintar bastante? Olha, com o DVD da Taninha Ávila, em parceria aqui com a nossa loja Vitrine do Artesanato, é possível você aprender a fazer cinco lindos motivos. E olha, que legal. Esse curso em DVD acompanha uma pochila, onde você vai aprender a fazer a corujinha Estela. Dá pra você aprender a fazer a galinha. A porquinha Franciele, gente. Essa que a Taninha tá fazendo no programa de hoje, que tá uma graça. Até combinando com as cores do Vitrine. Tem a boneca Karina, abelha com coração. E lógico, isso é só um começo pra você se inspirar e aí depois vai da sua criatividade. Aqui no final da pochila, você ainda encontra cinco riscos extras com guia de cores para você pintar uma semaninha. É legal que dá pra se divertir a semana inteira. E claro, todo o material pra você produzir as suas primeiras peças. Então acompanha. 17 tintas. Isso mesmo. Vou repetir. 17, como você tá vendo aí. Mais quatro panos de copa. Vai também uma eco bag de algodão cru. Gente, com a eco bag dá pra fazer coisas incríveis. É muito especial. Você vai guardar a sua pra sempre. Mais quatro pincéis, um papel carbono, uma entretela e um tecido estampado pra você decorar os seus panos. Um kit completasso, não é mesmo? E olha, adquirindo esse kit agora, você ainda vai receber mais cinco panos de copa para aumentar a sua produção. É uma beleza ou não é, Brasil? Não perca tempo. Já começa que você não paga nada pela ligação, pra tirar qualquer dúvida. Porque é o telefone mais tocado do Brasil quando o assunto é artesanato 0800-200-5300. Ou a nossa loja virtual, você pode acessar do tablet, celular e afins. Vitrinho do artesanato.com.br. Você encontra esse kit maravilhoso e tudo pra artesanato na loja mais completa do Brasil. Estou aqui também com a Taninha Ávila, a professora mais completa do Brasil, quando o assunto é pintura em tecido, fazendo a Francielle. Isso. Então, Jean, aqui eu já peguei o branco, né, com a pontinha, com o cabinho do pincel, e dei a luzinha aqui no meio, pra poder dar só um brilhinho, tá? Então, o pessoal que estiver em casa, pega as outras cores do kit também. Ah, não quero olho verde, eu quero olho azul, eu quero olho marrom. Faz do jeitinho que quiser, bota a criatividade aí. Mas, pelo menos, nas porquinhas dá pra brincar, né? Não. Na vida real não dá pra trocar com tudo, né? Não, não dá pra trocar e trocar na pintura, com certeza. Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui outras peças. Essa daqui a gente não fala... O que é isso daqui, gente? Deixa eu fechar essa imagem. Olha isso, Brasil. Olha isso. Isso daí foi uma inspiração, ou você viu esse desenho e falou, vou reproduzir no tecido? Não, eu vi, porque foi uma proposta aí pra uma aula que eu fiz, aí eu me inspirei na nossa maquiadora, na Fafá, né? Você tá de brincadeira... Não parece? Porque esse bequinho aí é da Fafá. Aí o pessoal queria muito aprender a fazer esse cabelo, aí eu falei, ah, então vou botar o nome dela de Fafá. Fiz o cabelo e botei o nome dela de Fafá. Não, divertidíssimo. E aí você acrescentou aqui um barrado, com uma rendinha. É, eu quero até mandar um beijo pra minha amiga Fafá, também o nome dela. Você é amiga das Fafás? Das Fafás. Fafá de Belém, também beijo. Todas as Fafás. É, e ela que faz todos esses barrados pra mim, ela é um amor de pessoa. E é incrível, né? Porque assim, a peça pronta, o todo da peça, parece uma impressão, assim, tudo, né? É só colocar a luz e a sombra no lugar certo. Então, pra quem tá começando, é só pegar, compra o kit, que vocês vão ver como que é legal. Com o próprio material que vem, você faz, vende, lucra, ainda sobra um trocado ainda pra fazer uma graça. E eu não canso de falar, que tem gente que pergunta assim, ah, tem gente que ainda fala assim, ah, mas coisas que aparecem na televisão é caro demais. Eu sempre falo isso, que é pra demistificar exatamente essa informação que a gente reproduz. Aqui a gente lida com artesanato 24 horas, né? É verdade. A gente inspira artesanato. Então, o que que acontece? A gente compra em grande quantidade, isso falando de todos os kits. Então, a gente consegue passar por um preço justo, exatamente. Com certeza. Pra estimular o artesanato, não é? Isso, um material de qualidade. Mas então, já que, pra o pessoal sentir um gostinho e falar, não, eu vou levar, vamos mostrar aqui o babado. Vamos. Não é? Porque acaba que a gente se emociona, eu fico aqui do seu lado, eu perco a linha. Então, a gente vai dar continuidade aqui, só pra demonstrar o babadinho. Ó. Como que dá o efeito? Também não tem como errar o babado, tá? Não tem como, porque no risco vai ter a legenda. Tá tudo explícito ali no risco, né? Aham. Impossível não saber a sequência. Aí a gente pega aqui a tinta sempre um lado só do pincel. Ó. Joga aqui. Ó lá, ó. Já foi a placa, foi? Já. Já foi. Ó lá. Joga e sombreia. Aqui do outro lado, pega o verde pântano. Ó. Ó lá. Bonito esse verde, né? Ele é lindo. Pântano. Que lindo. Ele é lindo. Ele dá sempre a profundidade, assim, final. Porque a gente vai dando degradê, vai dando degradê. E ele é aquela cor mais escura. Eu acho que das cores da Acrelex é o tom de verde. Não, por incrível que pareça, o verde abacate, na linha, nessa linha da Acrelex, ele é bem claro. Jura? É. Ó, acima do verde abacate vem o verde musgo, vem o verde oliva, vem o verde pântano. O verde abacate, ele, se você for ver... Por isso que eu pergunto se você usa Acrelex. É, porque a gente tem que conhecer. Por conta dessas cores, eu ia te falar. Tem essa cartela de cores, facilita. Isso, que a gente que vai trabalhando, com o tempo, você olha assim, às vezes o pessoal, acha a tinta aí pra mim. Aí eles, é, Teninho, eu não tô achando. Eu falei, aquela lá, lá da ponta, lá, ó. A gente, de longe, já sabe a cor, né? Mas então, já. Aí passou o babadinho, tá vendo como é fácil? Verde oliva, verde pântano, ó. Aí aqui por baixo também vai o verde pântano, aqui assim, ó. Vou só dar uma marcação e sombrei assim pra baixo, tá? E aqui, no sapatinho dela, também é legal dizer, ó, que vocês vão preencher com vermelho. Ó, o sapatinho. Só dá a base, assim, pro pessoal pegar um gostinho, ó, de como dar uma base. Ó lá, ó. Preenche. Ó, tá vendo? Tudinho, com bastante cuidado. Esse vermelho vai jogar no sapatinho e depois aqui também nessa faixa aqui do meio, tá? Aí vem com o vinho, que é uma cor também muito bonita, nossa. Ele dá... Quando é da mesma família, você pode continuar com o mesmo pincel, né? Isso, ó. Não, porque a área aqui, ela é a mesma. Então eu não preciso trocar de pincel. Aí, quando você vai, você preenche de vermelho, vem pro vinho, você não precisa lavar o pincel. Porque tá no mesmo, tipo, na mesma casa de cor, né? Isso, e porque vai pra um tom acima, né? Vai pra um tom mais escuro. Se fosse pra um tom mais claro, por exemplo, eu tô pintando de vermelho e aí eu quero ir pro rosa. Aí sim, você lava. Teria que lavar. Isso. Sempre que for pra um tom mais baixo... Mais claro, né? Mais claro, a gente lava o pincel. Agora, se for pra um tom acima, mais escuro, não precisa lavar, não. Tá? Porque cobre, né? Aí cobre, ela vem, faz todo o contorno e esfuma. Correto? E vai dando essa profundidade aí pra nossa peça. Viu como é fácil? Não, é fácil demais. É fácil e, olha, mais fácil pra você que tá em casa, que só precisa pegar o telefone e receber todo esse kit aqui da brincadeira que você viu e ficou assim querendo muito. Então ligue pra receber um DVD onde você vai aprender a fazer várias peças. Como, por exemplo, a corujinha Estela, galinha, porquinha Franciele, boneca Karina, abelha com coração e muito mais. E, olha, todo o material pra você fazer as suas peças. A gente vai mandar pra você 17 tintas. Olha que legal. Toda a família da Acrilex. Aliás, Acrilex tem muito mais do que isso. A gente vai mandar 17 porque são todas as cores pra você realmente poder usar. Olha, 4 panos de copa a gente vai mandar. Mais uma eco bag, algodão cru, que é muito legal. Essas sacolinhas fazem toda a diferença. Além da parcela que você dá também de contribuição em ajudar o planeta, não é verdade? Mais um papel carbono vermelho, uma entretela e um tecido estampado, que é bem grande. Por sinal, o Jean não vai nem abrir aqui. E aí, na compra desse kit maravilhoso todo assinado pela Taninha Ávila, ela vai mandar pra você mais 5 panos de copa. Olha que legal, gente. Tem material aí pra você vender a rodo, presentear e, claro, decorar a sua casa. Deixar ela muito mais aconchegante. É, pra maiores informações, o telefone é esse que aparece no seu vídeo, 0800-200-5300. Ou a nossa loja virtual, a mais completa, quando o assunto é artesanato, vitrinedoartesanato.com.br pra você poder levar esse kit maravilhoso que você vai ver agora nos detalhes. Vai tinta, vai sacola eco bag, vai pano de copa. A gente vai mandar mais pano de copa. Então não perca tempo, não. Só depende de você pegar o telefone e ligar. É isso que você tem que fazer. E eu tenho que fazer agora me despedir de você. Ai, que pena. Mas foi um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fica com Deus. Manda abraço pro maridão. Pra você que está em casa, muito obrigado. Fique agora com a dica do dia. Tá, ó. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto